Música Bom, bem vindos a mais um vídeo E o vídeo de hoje a gente fala sobre nono ano, volta às aulas Música Pra quem não sabe eu vou pro nono ano E eu vim falar pra vocês o que eu espero do nono ano O que eu vou achar, o que eu vou achar não O que eu espero achar das matérias, da formatura, da viagem e tudo mais Eu posso falar, né gente, estou um pouco ansiosa, um pouco assim, né Estou um pouquinho ansiosa, estou com um pouco de medo, mas também estou confiante O oitavo ano não foi uma coisa tão fácil assim O sétimo foi mais fácil que o oitavo Porque o oitavo foi matéria nova, não foi, como que eu posso dizer, não foi revisão sétima O sétimo já foi revisão do sexto Mas o oitavo foi matéria nova, não foi revisão do sétimo E o nono, eu acredito que vai ser assim Claro que vai ter coisas novas no nono ano, sabe Inclusive eu vou ter matérias novas, eu vou ter química, eu vou ter filosofia Vou ter biologia, vou ter muitas dessas coisas que eu ainda nunca tive na minha vida Vai ser junto com ciências Já no primeiro ano, já separa, sabe Vai ter mais matéria, vai ter mais assuntos Mas mesmo assim eu acho que não vai ser tão difícil Eu acho que vai ser difícil Gente, assim, eu estou com um pouco de medo porque eu acho que vai ser difícil Mas ao mesmo tempo eu não estou com medo porque eu acho que não vai ser tão pesado igual o oitavo Eu posso estar totalmente enganada, mas enfim Mas também estou um pouco confiante Enfim, é isso, né Eu acho que eu vou ir bem E é só me dedicar bastante Então aproveitando falar que nas épocas de prova Vai diminuir os vídeos Quando começarem as minhas aulas Vocês já vão ver que não vai ter tipo vídeo muitas vezes na semana Principalmente na época de provas Tá bom? A viagem, eu quero muito falar sobre a viagem pra vocês Gente Viagem de formatura Minha avó falou que vai ajudar meu pai a pagar a minha viagem de formatura Vai ser pro Beto Carreiro A gente tem, assim, a nossa sala tem quase certeza que vai ser pro Beto Carreiro Pode mudar de uma hora pra outra Mas a gente quer muito o Beto Carreiro Porque o nono ano do ano passado eles foram pro Hotel Fazenda Gente, o Hotel Fazenda é caro Você passa apenas 4 dias lá E sabe, não é aquela coisa Se não faz o sol você não vai pra piscina Só tem a baladinha lá Um ano que o nono ano foi pra Disney Só que eles não foram pra escola Eles já foram entre si, sabe Foi muito legal também Mas a gente quer ir pro Beto Carreiro É um pouquinho caro Mas vai valer a pena cada segundo E muito ansiosa, gente Muito E a gente já começou a falar sobre a viagem de formatura no ano passado No final do ano passado Porque viagem de formatura não é uma coisa fácil Você tem que... A sala tem que estar concordando com tudo, sabe Não é só ver o lugar É preço O tanto de dia que vai passar Depois falar com a professora que é encarregada A gente tem uma professora que é encarregada pelas viagens de formatura dos nonos E a professora já começou a conversar com a gente no ano passado Enfim, aí depois tem que passar tudo isso pro diretor Pra diretor e blá 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 É bem complicado E tem que... Logo no começo do ano Já tem que... Já tem que falar o que quer mesmo pra diretora Pra... Pra ela ver tudo certinho E pros pais conseguirem pagar Logo no começo, assim Porque não adianta a gente decidir Em agosto a gente fecha tudo E aí os pais não vão conseguir pagar É... Tão em cima da hora, sabe Porque não é uma coisa tão barata Então tem que ser bem no começo do ano Pra os pais conseguirem pagar Bem adiantado, sabe Eu tô ansiosa Espero que eu consiga ir Espero que tenha tudo certo Tô fazendo esse vídeo Pra deixar de recordação E pra quando eu acabar o meu nono ano Pra mim ver se foi tudo o que eu esperei Quando eu acabar o nono ano Eu vou ver esse vídeo E vou falar assim Nossa, isso não foi como eu esperava Isso foi melhor Isso foi pior Isso não aconteceu Isso aconteceu Né? Eu posso também não ir pra viagem De formatura Podem acontecer coisas Pra eu não ir Mas também Pode acontecer milhares de coisas A favor pra mim E eu quero muito ir A avó acho que vai ajudar Meu pai a pagar Como eu disse Enfim, eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você já passou pelo nono ano E... E já foi pro Beto Carreiro Ou pra qualquer outro lugar Me deixa aqui embaixo Contando sua experiência E tudo mais É isso, gente Espero que tenham gostado Beijos E até a próxima Tchau